Um homem apontado pela polícia de ser o chefe de uma facção criminosa de governador Valadares foi preso no estado do Rio de Janeiro. É a Operação Hermes, realizada em conjunto entre as polícias do Distrito Federal, Rio de Janeiro e a FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. O repórter Miguel Brás, ao vivo, fala sobre esse assunto, Miguel. Pois é, Saulo, de acordo com as autoridades policiais, trata-se de um foragido da justiça e contra este homem pesam vários crimes, como lavagem de dinheiro, organização criminosa, homicídios e estelionatos contra pessoas idosas. Portanto, o nome dele já estava na lista da difusão vermelha da Interpol, já que ele teria fugido para Portugal, na Europa. Ele foi preso durante uma operação no Rio de Janeiro e, durante os trabalhos, a polícia apreendeu armas com numeração raspadas e também veículos roubados na residência dele. As autoridades informaram que, além dele, outras pessoas suspeitas de integrarem a uma organização criminosa foram presas. A polícia disse que essas pessoas se passavam por funcionários de agências de viagens, agências bancárias e ofereciam trabalho, entravam em contato com as vítimas com o pretexto de vender as propriedades delas. No entanto, essas pessoas cobravam taxas altíssimas por averbações, escrituras e outras taxas. Além dos mandados de prisão temporária, as polícias também cumpriram ordens judiciais de busca e apreensão na casa dessas pessoas que resultaram na apreensão de veículos, documentos falsos, armas de fogo, aparelhos celulares e outros materiais. Portanto, a operação leva o nome de Hermes, que faz referência ao deus grego das viagens. Eu volto com você, Saulo.